Se você olhar o mapa tem dois pontinhos juntos Vai pra lá e vai dar certo Dois pontinhos um perto do outro Dois porquinhos? Pontinhos Ah, dois pontinhos perto do... Ah, tá, então tô indo certo, então Sou eu, bola de fogo E o calor tá de matar Eu vou ouvir o seu pedido E vou parar de cantar Ai, eu caí, eu sofri dano E agora o que eu vou fazer? Vou comer um bifezinho Para eu não morrer Fui eu, fui eu, fui eu É esse aí que eu falei pra você Que eu deixei, mas não sabia onde Dezesseis mais trinta e um, quarenta e sete Nossa, dá pra fazer quarenta e sete livros Cara, por que que você não faz pra gente Um quarto só de... Livros? Hã? É, bem bonitão Tipo uma biblioteca, saca? Beleza, eu vou deixar ele bem Vou fazer aqui Nossa, os três keepers que eu matei Droparam... Nossa, cara, tem dois endermen aqui Será que eu dou conta de matar eles já? Ih, só consegui bater uma vez Duas Matei você Enderman Eu agora tô muito jojo Eu matei um enderman Eu agora tô muito jojo Eu matei um enderman Ah, tadinha da ovelhinha Não Vamos lá, galera Vamos guardar isso aqui que a gente pegou Gente, vamos lá Cadê? Vamos guardar Onde que eu guardo lã? Naquele baú da arvorezinha Por que? Natureza? Porque coisa de natureza Lã da ovelha Tá bom 23 com 2, 25 Deixa eu guardar aqui também isso aqui Cadê? Ah, deixa eu guardar também esse carvão O carvão é no minério, né? Uhum Então deixa eu guardar nos minérios aqui Aqui, deixa eu guardar aqui pra... Nossa, não, não dá pra guardar aqui nesses minérios, não Não, gente Não dá pra guardar carvão aqui, não Tá cheio de... Vou guardar aqui Tô nem aí Carvão também é coisa da natureza Beleza Faz sentido Beleza, beleza Deixa eu pôr aqui a minha... Ah, precisa de lápis lazuli, né? Pra fazer encantamento Onde foi que eu coloquei os lápis lazuli? Ah, aqui Tem lápis mineiros Cadê? 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 Ué Essa mesa de encantamento aqui é o quê? É só a mesa de encantamento mesmo Porque eu tô fazendo a sala dela agora Não, mas faz uma sala bem... Ah, você tirou os livros? Eu tirei pra... vou botar aqui embaixo Nossa, mas por que antes de fazer isso você não fez o... Vacilou Não, tudo bem, mas eu tenho madeira O problema não é isso O problema é que eu poderia muito bem encantar a minha espada aqui Antes de você fazer isso, não é mesmo? Não, eu quero encantar, entendeu? Quero encantar a minha espada Só que você tirou os livros Eu tiro essa mesa e boto aqui, ó Ixi, não dá pra saber o que vai vir, não? Só passando em cima Então Ah, afiação 1, afiação 1, afiação 1 Não, não quero, não Ah, deixa eu pegar o trigo ali de cima, mano Que eu já quebrei ele Passei em cima e não deu pra pegar Ó, o Vitinho chegou aí Cara, o Vitinho Vitinho Você conhece esse Vitinho? Não é o Vitinho? O Vitinho da sua irmã? Não É não Primeiro que o nome dele não é Vitinho Não, não, não O Keeper veio aqui Ainda bem que ele tava dentro d'água Não fez estrago nenhum O que é isso? Que barulho é esse? Vem aqui Ah, é o lixo Eu só liguei ele e vou desligar agora Ah, é um barulho como se tivesse alguém Apertando umas teclas É a carga de redstone Ligando e desligando Ah, tá Aqui é o meio Ah, eu vou ter que pegar Coisa de merda Cara, o que eu ia fazer Galerinha Vocês que tão aí assistindo Agorinha eu paro aqui E respondo vocês, tá Deixa só ficar de dia Pra mim é mais fácil Porque aí não tem Monstros, né Vindo em cima Ô, Vitinho Cara, pra você conversar comigo Cara, você vai ter que vir No No Discord, tá Entra Discord aí Pra você conversar comigo Pelo chat eu não vou responder, tá Entra aí No Discord Porque a Cal serve justamente Pra gente trocar ideia Beleza Avisa pra ele aí Quero te mostrar Minha Minha o que? Minha 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 espada Minha espada Minha espada Nossa Cara Não fiz isso não Coloquei fogo Mano Na fazenda É, eu acho que é isso Deixa eu reproduzir As vaquinhas Nossa Tô com 29 trigo aqui Deixa eu reproduzir As bichinhas Minha Minha Tchau, tchau. E aí, já refez aí tudo, pessoinha? Você precisa de madeira? Vai faltar. Você precisa de madeira ou de tábua? Tábua. O que ele tá fazendo vai ser uma... Vai ser uma... Isso, uma sala de encantamentos. Então, você pode me seguir pra me mostrar? Agorinha, agorinha, porque é longe daqui que a gente tá num trabalho aqui muito específico e não dá pra parar agora. Se for longe vai ter que ficar pra depois. Manja? Então vai demorar pra você. Beleza. Você fez uma sala de encantamento muito pequena, Vitinho. Tinha que ser maior. Que isso? O que vocês tão fazendo? Vitinho? Vitinho não. Ah, você entendeu. Você entendeu. Não é possível. Não é possível que você não entendeu o que eu tô falando contigo. Vai faltar madeira ainda. Eu tenho, eu tenho, relaxa. Não, é sério. Eu entrei no portal e depois eu entrei de volta pra voltar pra casa. De nada eu dei aqui, porque eu ia salvar as coordenadas, porque eu vou atrás da fortaleza aguardou. Eu tô falando que eu tô falando aqui. Aqui tá nível 1. Deixa eu ver se eu botar aqui a montanha. Deixa eu ver se eu botar aqui a montanha. Deixa eu ver se eu botar aqui a montanha. Aqui tá nível 1. A montanha. Vocês podem entrar no portal aí, rapidinho. Triste aqui na madeira. Pega aqui, olha. A ponta da fortaleza. E os coros Você quer que a gente Entra no portal? Pra que? É porque assim Eu espanei aqui do lado E pra mim voltar pra casa é bem longe Tá brigando que tá lá se me ficou Aí eu meio que vou ter que Quebrar o portal que tá aqui no Nether e aí se vocês entrarem Vai respawnar aqui Não quebra o portal Ok Não quebra o portal Não quebra o portal Quebra o portal Quebra o portal Não quebra o portal Tá parei Caramba Pedra lisa Pedra lisa Ô Serginho me ensina a fazer livro Ué Por que você tá fazendo eles aí? Tem que ser aí? Não pode ser mais perto da parede não? Não Infelizmente não Ah tem que ser ao redor Beleza Que pedra é essa aqui? Que ela parece um sei lá Essa pedra Você faz com Você primeiro tem que pegar a pedra Normal Aí você junta quatro delas Pra fazer Um Tijolos de pedra Aí você vai fazer o celebre de tijolos de pedra O meio bloco de tijolos de pedra No caso Aí depois O meio bloco de tijolos de pedra Você vai juntar Botar um tijolos Um meio bloco de tijolos de pedra Tá já perdi o interesse Já perdi o interesse já É complicado É complicado Não é sério Parece que é muita coisa Mas só que até que é fácil É verdade Com a receita na mão Eu acho que fica fácil mesmo Quebrou tudo? Acho que não Deixa eu pegar mais ali Porque a minha já acabou Eu vou mandar no chat Umas coordenadas Beleza? Nossa Gente, morri No neve Parabéns Não é que eu morri Eu acordei o nada Que eu tenho que ir pelo neve Escolhe o seu prêmio Ficar vivo ou ficar morto? Ah, o seu prêmio Por ter conseguido morrer Qual que é que você quer? Porque não é fácil, né? Então você precisa de Você precisa de um prêmio Entendeu? Escolhe o seu prêmio Qual vai ser? E aí? Qual vai ser? O seu prêmio Você vai ter que escolher Você merece um prêmio Por morrer Uma medalha de participação Ah, mas falar a letra da música Não é copyright não Tá doido? É É só se colocar a música É Ou cantar ela inteira também Beleza O teto todo feito de pedra lisa Ficou muito da hora Beleza O que tem de livro Por enquanto é isso aqui Mais eu vou fazer mais Me ensina a fazer Pega couro É couro e mais três livros Couro eu já tenho Agora você precisa da cana Pra fazer o papel E onde que tem cana? Aqui comigo Eu vou lhe dar E vou lhe ensinar Caraca Mas tipo Vou lhe dar E vou te ensinar Nossa Qual é a palavra do ver Doido Qual é cara? Tô te entendendo Não O que que você tá querendo dizer Com isso? Eu vou te dar A cana Não, você Não, não é você não Tô falando o cara aí Que tá com a mente poluída Não sei o que que deu nele Não, fala assim Combinou Ah Beleza A cana É você com a mente poluída Eu? Eu não Poxa Alguém guarda pra mim Essas Essas Dionísios Dionísios Dionitos Bora chamar o Dionísio De Dionito Dionito É aqui que faz? O que? Não, é aqui ó A craft table Ah, tá Craft table Vamos lá E aí galerinha Tudo bem com vocês? Tiago Vasquez Me invita Cara, estamos jogando solo Alice e Rafinha Oi Oi Alice Alice e Rafinha Um grande abraço pra vocês Viu? Eu tenho exatamente 34.537 Mil diamantes Caramba, hein Danilo Poxa vida É diamante que não acaba mais, hein Poxa DP Dulce Play Me puxa pra Cal DP Duke Play Cara Na Cal Só quem tá jogando aqui na live Tá A Cal É pra quem tá na live Meu amiguinho Galera Seguinte Vocês que estão aí acompanhando a gente Nesse momento Não deixem de se inscrever E de dar like Tá na live Se inscrevam no canal Dê like na live Ajuda a gente, tá Ajuda a gente aí A chegar logo a mil inscritos Tá faltando muito pouquinho Vamos lá Cana de açúcar Acho que você consegue Se Deus quiser, mano Faz açúcar com ela Acana Primeiro é o papel que você tem que fazer Você bota Uma cana na esquerda Uma no meio Deu certo Beleza Três papéis Pode fazer quantos? O máximo que você quiser Aí A galera Três papéis Você vai fazer um livro Com três papéis Faz um livro Então beleza Deixa eu fazer aqui Dá pra fazer O livro Com os papéis E com O couro Ah tá Com papel Com couro Deixa eu ver aqui na receita Que aí eu não fico apanhando É livro normal, né? Sim Livro normal Beleza Livro normal Então dá pra fazer quinze Vou fazer os quinze Quinze Vai dar pra fazer cinco estantes Tá Então vamos lá Pras estantes Precisa de madeira Eu não tenho madeira aqui Mas eu vou fazer agora Madeiras Aqui está Madeiras Vou guardar essa madeirinha Que sopro Eu já tinha madeira Não vai Não vai dar pra dropar não Que eu tô sem Espaço Espaço Beleza Vamos lá Então agora é estante Vamos fazer cinco Cinco estantes Deixa eu colocar aqui Beleza Agora eu pego essas coisinhas Que eu dropei aí Deixa eu jogar elas lá Aí eu vou lá E jogo em qualquer lugar lá Não Você tem que botar Ó Sério Esse padrão aqui Não tem essas seis Que ficam aqui atrás? Sim senhor Você bota nos lados Posso pôr em cima dela aqui Bota em cima Bota em cima Bota em cima dessa aqui Ó por exemplo Pô Pô Você sai pra ver Ixi Ixi Agora Se tu quebrar Vai ficar três minutos Não tem problema não Nossa mesa já tá encontrando Nível 24 Caramba Da eficiência Três Na que eu quero isso Vamos lá Vamos lá Cadê Cadê Aqui Fazer uma estante De livros Aqui Ué Dropou um livro Só? Dropou um livro Só? Certeza? Não Alguma coisa Deu errado Ah Tá no chão Aqui Beleza Beleza Ah Bão demais Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer Com a minha espada Minha espada Já está nível 26 aqui Ó Ela tá fazendo Afiação Afiação 1? Como assim? Mas é o primeiro Porque tem os três níveis Então A potente da mesa Tá no 25 Falta mais 5 Pra fazer a potência máxima Não, então Vamos fazer mais Cadê as canas? Vamos pegar a cana Ó Vem aqui Tem um negócio automático Mas já entra E tem Acabou Acabou É só esperar Crescer agora Mas deixa eu te mostrar Onde a gente fica A parte de cana Vez ou outra Tem que ir lá Ver se tem cana Ó Vocês podem usar Bunny Meal E ficar quebrando E colocando Não É só botar Bunny Meal Só que arrabou Bunny Meal Vocês quer que eu Te dou cana de açúcar? Eu tenho bastante Quero Beleza Então já vai Ah não Não vai dar Falou na Nada Bom O pó de osso Também serve Para fazer A cana de açúcar Crescer mais rápido É É isso Que faz A cana de açúcar Crescer mais rápido Tá bom Vamos lá Cadê a plantação De cana Me mostra Aqui Nossa Que ruído É esse Nossa Você fez Uma plantação De cana Com Tem Tem Coz De cana de açúcar Que é o seguinte Tá vendo Tipo Os carinhas Olhando Para a cana Você tá vendo Os carinhas Olhando Para a cana Não 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 Aqui Olha ali Em cima É como se fosse Um bloco De um 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 Aí quando a gente não tá fazendo isso aí, quando elas crescerem natural, aí esse rostinho que tá aí vai ver que ela cresceu, aí vai mandar o pistão empurrar e ela vai cair nesse funil. Eu preciso jogar alguma coisa fora aqui, vou jogar esse isqueiro. Pra quê? As canas tão aqui, ó, no baú. Ué? Eu peguei um monte? Mas é porque o funil pegou elas e jogou tudo aí. Beleza. Pega esse restinho aí que sobrou. Não tenho mais slot não. Cara, tinha que ter uma mochila, cara, pro bichinho carregar e ter mais slot, não tem lógica. Você não concorda comigo que precisava ter uma mochila no Minecraft? Eu sei, até o crafting era pra ter, sei lá, dois gravetes e uns coros. Cara, é o seguinte, alguém arruma esse saguão principal aqui, ó, tá todo feito de terra, dá um jeito aí, dá uma guaribada aí, bora. Nossa, dá pra fazer 21 livros. Quanto? 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 Isso mesmo que você ouviu. Quanto? Seis. Seis. Na verdade, seis. Seis? Uhum. Eu acho que é falta de madeira. É real? Não. Eu já fiz aqui, ó, deu seis, só. Deu seis? E sobrou... Ah, não, não, não. É só três livros que precisa, né? Eu sei que era cinco. Então, realmente, é sete estantes mesmo. Ah, minha matemática fazia. A matemática tá boa. Eu vou querer algumas aí. Eu não tenho nada. Eu tô com falta de couro. Não de cana. Pois é, foi uma viagem ali, pegou uma de couro. Beleza, sete estantes. Galera, eu nunca tinha feito, cara. Por isso que eu tô animado pra fazer, porque é a minha primeira vez. Vamos lá. Aprendi a fazer, pelo menos. Vou fazer aqui. Aqui. Tem duas ainda. Dá pra pôr um... Dá pra pôr uma aqui. Quebra essa aqui. Eficiência 4 na picarela. Caraca. Que altura. Ixi. Eu preciso de ficar level 28. Falta um level pra eu poder usar o negócio. Vamos aproveitar que tá de noite e vamos formar level, né? É level 30, viu? É que você botou um instante errado aqui e derrampeu. Ah, é? Foi mal. Arruma aí, arruma aí. Você tem madeira? Não, já arrumei. Tranquilo. Era só quebrar ela. Nossa, cara. A mira desses esqueletos... É 30? Então eu preciso ficar level 30? Então bora, galera. Missão, ficar level 30. Um encantamento. Aí quando eu faço um, eu perco dois níveis, não é? Deixa eu ver aqui pra mim. Que eu acho que pra mim é a mesma coisa pra você. Você vai perder... Três níveis. Nossa, cara. Aí não. Então vai dar pra eu encantar essa espada aqui. Mas eu queria, na verdade, encantar... Era a picareta. Mas... Como eu não tenho picareta de diamante, eu vou optar pela espada mesmo. Nossa. Dois zumbis e um Jorginho. Aí não. Ainda vem um Phantom e bater junto. Aí fica bom, né? Eu acho que vai ter que botar a pontação pra outro lugar. O piloto aí tá colocando o teto na casa. Tem problema botar a pontação dentro do canto? Aff, cara. O piloto aí tá colocando o teto na casa. O Keeper explode e leva até os trens da gente junto. Mas é porque essa plantação aí, ela tá... Eu tenho que trocar o teto da cidade e botar... É... Porque tá... A plantação aqui. Mas eu quis fazer... Pra eu falar pra minha casa. Beleza. E aí, galerinha. O que vocês estão achando? Fink, faz a Mob Trap. O que que é a Mob Trap? Amadilha pro... Pros mobs? Pra... 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 Entendi. Só tem uma que pega, mas aquela é muito complicado de fazer. E ainda dá muito pouco mob. É compensa mais a zerar e fazer a forma de Enderman. O dá até mais XP. E nasce muito. Ô, Carl... TJ, deixa eu te falar, cara... É, eu prefiro ficar procurando eles Assim, ó, porque o céu aberto Por exemplo, aqui, ó, o Keeper Mesmo, se tiver um Keeper Lá na armadilha e ele explodir Ele acaba com o XP de todo mundo Então, é melhor ir um por um É mais tranquilo Olha, tem um esqueletão ali, vamos matar ele Cara, o esqueleto, ele é ridiculamente Bom de mira, não tem lógica Você pula, você vai de lado Correndo e ele ainda te acerta ainda Ah, só se for Ixi, que zumbi esquisito é esse? Ou é muito difícil, cara, pegar a XP Depois que você tá level alto? É Não, cara, fala isso não Ah, pior que provavelmente eu vou morrer O Enderman tá vindo atrás de mim Matei ele Ah, ó Ele dropou aquela pedrinha que vocês gostam Ah, cara, beleza Mas, tipo assim Tá faltando, é Tá faltando é slot pra pegar Vem cá, vem cá pegar alguém Você tá louco Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu dropar aqui Ah, vou dropar essa cana de açúcar aqui, ó Pronto Quem participa é só Quem participa, cara, são algumas pessoas que estão jogando desde o começo comigo Entendeu? É o Serginho É o Serginho, o Felps, o... Eu, o Dionísio e o... E o Serginho Dark também A Dark também A Dark também, eu não tô lembrado disso aí não, viu? Sendo sincero assim Eu botei a dele, a tua, a minha Não, assim, o objetivo era todo mundo morar junto Era todo mundo morar junto E seguir um... Um... Como que fala? Seguir um negócio, sabe? Um direcionamento pra gente zerar todo mundo junto O objetivo, na verdade, era esse Mas, eu não sei o que que aconteceu Então, eu não queria falar nada não Mas eu só namorei pra vocês no começo Porque, assim, eu não tenho muita confiança no Wes, sabe? Em quem? Wes, algum Wes neto É o Wes O que eu quero dizer Por quê? O que que ele te fez? É porque... Dos últimos É meio que ele... É... Ele pegou alguns ferros meus Cara, mas isso é só questão de conversar, saca? Não, é porque eles não... Quando eu pego o negócio do outro Eles já vão... Aí já vai começar a matar Ele tá arrumando intriga Na luz do início Ainda mais com a dor de um ferro Eu tava na hora que ele pegou os ferros Não, esse daí foi o Flash Quer dizer, esse daí foi o Flash Galera, é... Coordenada da casa Alguém tá na casa? Eu tô na casa 360 menos 120 Nossa! Eu sabia que eu tava longe Mas eu não imaginava que era tão longe assim Então bora fazer o seguinte Então o Wes não mora com vocês Cara, tem tempo que o Neto não entra aí Eu nem sei o que que tá acontecendo Não, mas ele mora na sua casa aí? Aí ele nem apareceu na sua casa Cara, eu não lembro... Sendo bem sincero Depois que a gente montou esse mapa aqui Eu não lembro dele não, tá? Não lembro de ter visto ele no jogo não Ué, eles tão jogando esse jeito Já tava com o diamante Não sei, cara Nesse novo mapa aqui, você tem certeza? Sim, ele já tava com o diamante É o deus Eu desculpe que eles... O West usa algum rato O Dark? O West... O Dark tá com o ferro igual eu O West? Quem que é o West? O West, o West Neto Ah, tá o Neto Vamos chamar ele de Neto Ele não aparece com o diamante Assim, mesmo depois de morrer Ele aparece com o ferro diamante Não, mas isso aí foi naquele outro Você lembra que tinha o diamante lá? Lembra do Haki? Nós decidimos usar ele Quando a gente morresse pros Haki? Não, tô dizendo agora Ele não tá ferro diamante agora? É igual eu tô falando Eu não lembro de ter visto ele aqui Cadê o defumador? Galera Só vou colocar aqui essa carne pra defumar E eu já troco uma ideia legal com todos vocês Porque eu já tô com saudade de ver os comentários de vocês Vamos lá Deixa eu colocar aqui toda essa carne Pra... Nossa, cara Eu acho que... Não, não vai funcionar Tô colocando a carne, gente Na... Na... Na superpotente Aí não assa, né? Se fosse assar Aí era Derreter tudo É... Que coordenada é o portal de vocês? Que? Qual é a coordenada do portal de vocês? Eu vou querer fazer meio que um time Eu vou ligar meu portal Ou seja, a minha casa... Vai dar uma confusão Não liga Não liga, não liga Vem a pé, cara Para de ser preguiçoso Vem a pé Não, eu não vou tirar o portal E colocar em outro lugar Mas se você ligar o nosso portal No nosso, cara Quando a gente for pro Nether A gente vai poder voltar Tanto pela sua casa Quanto pela nossa E dar bagunça, entendeu? Vai ficar tudo confuso Não, não é isso É... Vocês vão entender Eu sei o que você vai fazer Você vai pegar o seu portal Vai pro Nether E quando você voltar Você volta aqui pra nossa casa Só que quando a gente for pro Nether Também vai acontecer igual Não é isso, não é isso Aí eu teria que... Não, aí tipo assim Era só um que teria a casa do acesso Caraca Aí você quer entrar no portal Aí você quer sair da gente Mas a gente não vai sair do seu? Não Explica o que você vai fazer Eu vou fazer um corredor Pelo Nether Que tem uma opção De você explorar o Nether E você seguir o corredor Esse corredor leva o portal de vocês Ah, entendi Entendeu Agora sim, tá vendo? Você explicou Deu certo Pelo Nether É mais curta a distância Agora eu entendi Agora eu estendi Tá vendo? Estendi Deixa eu jogar essas flechas Aqui também Então galera Seguinte Eu tô level 29 Só falta um pouquinho Pra eu ficar level 30 Eu acho que até pegando Aqui esses Esses Itens aqui Eu consigo Subir de nível Será? Não, mas não o suficiente Eu vou subir de nível Mas não o suficiente Qual é Ô, Sertinho Qual é a coordenada aí Da casa de vocês? Eu acho que é você Que é onde Que tá em 368 Menos 100 Não, eu falei errado No portal No portal No portal Tu errou ele no portal Galera, bora dividir Aqui Onde que tá o negócio De comida? É na frutinha? É a maçã Eu vou dividir um pouquinho A minha comida aqui Com vocês Porque eu tô com muita coisa Ah, eu dei confusão aqui Eu saí em outro portal É, eu saí em outro portal Ah Você saiu no meu Deixa eu ver se eu voltar Vai dar tudo certo Quê? Como que você entrou no meu? Não sei Não, me responde Me responde Eu entrei no meu Eu entrei no seu Tá com mais 300 blocos Pronto Agora eu vou entrar na sua casa Ótimo Carquinha legal Mano É, eu vim Que deu confusão aqui Eu avisei Que ia dar, né? Deixa eu entrar no teu portal Eu avisei Ou não avisei? Sim Eu avisei Agora se tu quebrar O teu portal A gente vai sair do nosso Será? É porque eu fiz um corredor É teu portal de vocês Vem aqui Corredor Eita, eu bati sem querer Bati sem querer Bati sem querer Desculpa Ai, vou morrer Farinha de osso Farinha de osso Farinha de osso Onde que eu coloco Onde que eu coloco a farinha de osso, hein? Bota no Na arvorezinha Na arvorezinha Tá largando muito o servidor? Nem um pouco Tá, pode vir pro Nether O bicho O gajo Vai me derrubar Não, eu já matoi ele Beleza Ah, eu tenho arvorezinha Eu nem uso Tô usando Beleza, então Galera Seguinte Tô vazando Deixa eu só Parar aqui Pra conversar Com a galera Galera Olha só Que bacana Deixa eu tirar um print Disso aqui Que eu vou usar Até como thumbnail Não